Nesse vídeo vim trazer para vocês o unboxing, primeiras impressões do C1 Max da Elephone, um smartphone muito legal, bonitão, essa versão que eu peguei é uma versão meio vermelha, meio bordeaux, é realmente bem legal, uma tela de 6 polegadas, ele é gigantão e uma câmera dupla excelente, um smartphone muito barato com destaques interessantes. Eu recebi esse smartphone da Gearbest, uma loja que vocês já conhecem e se você não conhece, é uma loja 100% confiável, pode comprar, vai chegar certinho em sua casa, bem embalado, bem protegido, o smartphone funcionando certinho. Eu trabalho com ele há uns dois anos, nunca tive problema, todos os smartphones que eu recebi, aparelhos, coisas que eu recebi, tudo funcionando certinho. Outra coisa, a loja também parcela pelo cartão de crédito, se não me engano, até duas vezes, então fica bem fácil na hora de pagar e também dá para pagar por boleto, caso você prefira pagar por boleto. Na descrição eu vou deixar o link para você poder comprar o smartphone, caso você queira ou conhecer um pouco mais sobre ele, o link aí da Gearbest. Vamos lá então para o unboxing, primeiras impressões. E antes que eu esqueça, lembrei agora, até bom que eu lembrei, questão aí da taxação, provavelmente você vai ser taxado, os smartphones hoje em dia são taxados com quase 100% de chances, é bem difícil não ser taxado, e a taxa gira em torno de R$200, na maioria dos estados. Eu paguei R$200 de taxa nesse smartphone, então é a taxa que você vai pagar provavelmente. Se você mora em Minas Gerais ou em Santa Catarina, se não me engano, lá nesses dois estados tem ICMS, então a taxa acaba sendo um pouco mais, em torno de R$300, mas tirando desses dados, acredito que na maioria dos estados é em torno de R$200. Agora sim, vamos lá para o unboxing, primeiras impressões. Vamos lá então para ver o que vem na caixa do Ulefone C1 Max e também falar um pouco do smartphone, o que eu achei legal e o que eu não achei, ok? Está aqui o aparelho bonitão, vermelho, já vou mostrar para vocês, realmente o celular é muito bonito. E para quem não sabe, é um lançamento da Ulefone, celular bem recente. Tanto que ele já vem com o Android 7. Na caixa você encontra esse case, essa capinha, bem bacana para proteger o smartphone. O manual é em inglês, melhor do que em chinês, pelo menos. Você tem também aqui o cabo micro USB, carregamento, transferente de dados, uma proteção que vem no smartphone para dar uma proteção maior dentro da caixa. E aqui a chaminha para tirar o slot, colocar chip de operadora, micro SD e assim vai. E tem também o carregador que eu estou usando ele ali, por isso que não está na caixa, mas é um carregador simples, nada demais. Beleza? Então, a caixa é bonita, uma caixa branca com o logo da Ulefone ali, eu gostei do visual. Eu prefiro assim do que encher de coisa e ficar, sabe, aquela coisa ridícula. Ficou bacana. Então, o celular tem aí uma tela de 6 polegadas, gigante, um acabamento vermelho muito bonito, muito bonito mesmo. Tem outras cores também, mas eu gostei bastante desse vermelho. É um bordô, vinho, mas é bem legal. Câmera dupla, que é o grande destaque desse celular. Uma câmera dupla aí sensacional, leitor, desculpa, flash duplo aqui de LED. Leitor de impressão digital, que é muito rápido, vou falar sobre ele também. Uma tela gigante, 6 polegadas, HD, vou falar também sobre essa questão. Botões aqui do Android, duas saídas de som, na verdade só uma é saída de som, mas é bacana que tem as duas aqui, dá um visual agradável. Parafuso aqui, que eu acho bonito isso, dá um, sei lá, dá um acabamento diferenciado, eu acho bonito. Entrada aqui para chip de operadora, micro SD. Aumentar de mini volume. Esse celular funciona com 4G do Brasil, tá? Fique tranquilo. Funciona com os chips do Brasil, você não vai ter aquele problema que teve agora da Anatel aí. Esse celular aqui é um celular homologado, tem e-mail, tudo certinho, você não vai ter problema, seu celular não vai ser bloqueado. Vai funcionar perfeitamente com chips de operadores aqui do Brasil. Enfim, então esse é o celular lançamento da Elefone. E é um celular muito legal. Eu vou falar nesse vídeo que coisas que eu gostei e que eu não gostei. O que eu gostei muito desse celular, começando então pela tela gigante, uma tela aí de 6 polegadas HD. Então isso te oferece algo bem interessante, que é o seguinte, sendo HD, você não vai ter consumo de energia tão alto e também não vai ter o consumo de bateria, não, o consumo tão alto de, por exemplo, processamento RAM, GPU. Uma tela HD, ela consome bem menos que uma tela Full HD nessa parte. Então com isso você tem mais desempenho, já que o processador de celular aqui não é um top de linha e também não é um intermediário, vamos dizer assim, top da MediaTek. É praticamente ali, é um processador de entrada quase intermediário. É um processador bom, tá? Não passa vergonha. Mas assim, se colocasse uma tela Full HD aqui, provavelmente ele ia passar vergonha, ele ia chorar pra rodar isso aqui tranquilamente. Então com uma tela HD você tem uma fluidez muito grande. Além disso, vem o Android 7 puro. Então o Android 7 já é bem otimizado, é bem leve e sendo puro ainda você tem um desempenho ainda maior. É realmente bem legal essa questão. Outro grande destaque desse celular, então, é a questão da câmera. Ele tem uma câmera aí dupla e essa câmera faz ótimas fotos, a câmera traseira. Vou mostrar algumas fotos pra vocês aqui. Então observe que ele dá um contraste grande em certas coisas. Por exemplo, o verde aqui tem um grande contraste, tá? Uma saturação bem bacana. Então a imagem fica legal, eu gostei. Fica com detalhes legais. É uma câmera, sim, realmente muito boa. Principalmente se você analisar o preço do smartphone. É um smartphone muito barato. Vamos pegar mais algumas fotos aqui. Aqui tem mais uma foto, ficou legal, né? A iluminação não estava tão bacana porque estava um dia nublado. Mas mesmo assim a foto ficou bacana. Aqui é um pouco mais escuro porque estava tudo escuro aqui dentro. E a resolução da imagem fica legal, tá? A qualidade da imagem fica bem bacana. Eu gostei bastante. Vamos voltar aqui. Olha essa foto aqui já num ambiente mais externo, com o sol um pouco mais forte. Pode ver que a imagem fica muito boa, né? Com uma saturação legal. O desfoque é bacana. Então assim, tendo essa câmera dupla, uma das câmeras trabalha bastante no foco. Então você tem um foco bem bacana, bem legal. Eu estou repetindo bastante, é bacana e legal hoje. Mas enfim, fica com foco interessante. Eu gostei muito. Aqui uma foto tirada mais à noite, com iluminação mais ou menos. Ainda assim a foto ficou legal. Eu gostei bastante. Aqui é mais a coisa. Uma coisa que eu notei nessa câmera que me incomodou um pouco. Eu testei outros celulares com câmeras duplas. E nesses celulares eu não observei isso, mas nesse aqui eu observei. Em algumas fotos, dependendo da situação, ele deixa partes muito claras. Um pouco estouradas. Por exemplo, aqui tem a caixa. É uma caixa branca. Parece que a caixa faz parte da parede. Acaba estourando algumas partes. Fica muito branco. Mas é em raros casos. Não é toda foto que isso acontece. Essa foto eu tirei agora há pouco fazendo um teste. Então assim, a câmera traseira é realmente muito boa. Por se tratar de uma câmera dupla. Então com certeza esse é o grande destaque desse celular. Você vai comprar esse celular? Você não vai comprar esse celular porque ele tem um desempenho monstro. Ele tem um desempenho legal. Já vou falar sobre isso. Mas não vai comprar por causa disso. Você não vai comprar porque ele é só muito bonito. Não, provavelmente você vai comprar porque ele tem uma câmera traseira realmente muito, muito boa. No review que eu vou passar daqui uns dias eu vou colocar uma gravação. Vídeo mesmo para mostrar para vocês. Eu não fiz a gravação. Não sei como é a qualidade ainda de gravação. Espero que seja boa. Câmera frontal. Eu tirei uma foto da câmera frontal. Acho que eu ia apagando. A câmera frontal não tem tanta qualidade quanto a traseira. Mas assim, é uma câmera frontal que vai te satisfazer. Coisas básicas, um selfie. Uma coisa mais tranquila assim para postar no Facebook, no Instagram. Não vai ser uma câmera sensacional. Até porque esse tipo de câmera é realmente usada para isso. E como é ser um celular bem barato, você não pode esperar muita coisa da câmera frontal. Mas a câmera traseira impressiona pelo preço do aparelho. Outra coisa bem legal que esse celular me impressionou é a questão do leitor de pressão digital. O legal é que ele combina totalmente com o corpo do aparelho. Que por sinal é um corpo totalmente em metal. Muito bacana. Todo em metal. Só na parte de cima aqui que é plástico. E de baixo que é plástico. Por causa das antenas. Mas está aí. A leitor de pressão digital encostou. Ele desbloqueou. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de ladinho. Para vocês terem uma noção melhor. Encostou. O celular desbloqueou. É realmente bem rápido. Pela categoria do aparelho. Pelo preço do aparelho. É um leitor muito bom. Já vi celulares mais caros. Bem mais caros. Que o leitor não é tão bom quanto o desse. Esse aqui. Os caras capricharam no leitor. Realmente o leitor está muito bacana. Funciona como deveria. E isso com certeza é ótimo. Talvez eu não citei algumas coisas desse celular. Mas assim. Ele tem um processador MediaTek. Um 6737. Deixa eu confirmar aqui. Estou até com o site aberto. Para não falar besteira. É duro decorar tudo. Cadê você? É exatamente. É um MediaTek. 6737. 2 GB de RAM. 32 GB de memória interna. Isso é legal. Você também pode expandir com o cartão micro SD. Colocando o cartão aqui. Ele funciona também com dois chips. Mas você tem que optar. Ou dois chips. Um micro SD. Desculpa. Um micro SIM. E um nano SIM. Ou um chip micro SIM. Se eu não me engano. E daí o micro SD. Você que tem que optar. E ele funciona com 4G do Brasil. Normal. Vai funcionar com qualquer chip do Brasil. Normal. O que mais que eu devo ter esquecido. A bateria. Eu acho que eu acabei não falando. Da bateria dele. É uma bateria que não é assim. Gigante. Pelo tamanho do smartphone. É uma bateria de 2.800 mAh. Mas eu vou falar para você. O seguinte. A bateria é 2.800. A tela é gigante. 6 polegadas. Sim. Mas a bateria aguenta bem. Isso porque ele tem alguns fatores que ajudam nisso. Como eu falei antes. Tela HD. Ajuda na economia de energia. Android 7. Muito otimizado. Sem bugs. Sem maúm rodando por cima. Tudo lisinho. Tudo puro. Isso também ajuda na bateria. Então a bateria do celular é muito boa. Pelo tamanho da tela. Você vai ter aí. Um dia de duração. Tranquilamente. Aquele um dia assim. Bem usado. WhatsApp. Facebook. Notificações. Sei lá. De Skype. Chrome. Um vídeo ou outro no YouTube. Abrir um joguinho. Ele jogar uns 10 minutinhos. Eu falando assim. Um uso normal de uma pessoa que vai para cá. Vai para lá. Trabalha. Vai para a faculdade. Vai para a escola. Sei lá. Uma pessoa que é ativa. Uma pessoa que fica o dia inteiro em casa. Jogando no celular. Lógico. Não vai durar o dia inteiro. Nem é pau. Mas aí a pessoa que está em casa. Ela pode carregar o celular na tomada. Ou ficar com uma bateria externa do lado. Então assim. É um celular que vai agradar aí quem corre para cá e para lá. E também para quem fica em casa. Não vai ser um celular ruim para os dois casos. Outra coisa que eu não devo ter falado sobre essa tela. É uma tela muito bonita. Ele consegue colocar cores vivas. Com um contraste sensacional. Me impressionou por ser uma tela aí simples. Não é uma tela LED ou algo assim. É uma tela bem simples. Mas que impressiona. Traz aí uma boa qualidade de imagem. E ficou bem bacana. É uma tela com tecnologia IPS. Enfim. Outra coisa que eu sei que muita gente vai ter interesse. Desempenho. Esse celular consegue rodar jogos. Como ele tem um processador aí. Como eu falei antes. MediaTek. Que é quase um intermediário. Ele não vai ter um desempenho monstro. Mas já testei outros celulares com esse mesmo processador. E mesma quantidade de RAM. E testei por exemplo Asphalt 8 e jogos assim. Esse processador conseguiu rodar tranquilamente Asphalt 8 com gráfico lá no médio. Ou quase no médio. Um pouquinho abaixo do médio. Rodando tranquilamente. Você vai ter que diminuir um pouco o gráfico. Normal. Porque a GPU e o processador não aguentam tanto. Mas você vai conseguir rodar por exemplo Asphalt 8 tranquilamente com gráfico um pouco mais fraco. Vamos dizer assim. E outros jogos pesados também você vai conseguir rodar. Dando aquela mexida nos gráficos. Estou aqui nesse joguinho de Rally. Colin McRae. É um jogo aí que não é tão pesado. Mas tem um certo peso. E vamos ver aí o desempenho do jogo nesse celular. Está demorando um pouco para entrar aqui. Não sei se é porque o jogo é bem pesado. Ou se o jogo é otimizado mesmo. Bom. Então está aí o game rodando tranquilinho. Lisinho. Sem nenhum travamento. É um game que tem um gráfico bacana até. Não é um gráfico tão recente. Mas é um gráfico pesado. Até. Com o celular. E o desempenho desse celular aqui em jogos vai ser ok. Para você que é um jogador. Que de vez em quando gosta de jogar um joguinho no celular. Gosta de pegar até um jogo mais pesado. E jogar. Com certeza. Esse celular aqui. Vai dar conta. É um jogador casual. Aquele jogador que de vez em quando gosta de jogar. De vez em quando gosta de baixar um joguinho. Passar um tempo. E assim vai. Aquele jogador hardcore. Esse celular aqui não vai ser o celular ideal para você. Porque assim. Não tem tanta memória interna. Apesar de 32GB é um bom espaço. Mas mesmo assim não cabe tanta coisa. E também não é um celular muito potente. Para jogos tão pesados. Mas assim. Um jogo pesado de vez em quando vai de boa. Um joguinho casual de vez em quando vai de boa. Para quem quer esse celular aqui. Para quem quer esse celular com uma tela grande. Para poder consumir conteúdo multimídia. Por exemplo. Vídeos no YouTube. Netflix. De vez em quando um joguinho. Para quem gosta muito de redes sociais. Mais por exemplo. Facebook. Twitter. Instagram. Você vai ter um desempenho muito bom nesses apps. Você não vai ter travamento. Você não vai ter. Sabe. Aquele lag do Android. Tudo flui muito bem. Para redes sociais. E esse é um celular também ótimo. Para quem quer uma excelente câmera. Pagando pouco. Uma câmera boa. Uma câmera traseira boa. Pagando bem pouco. Então na minha opinião. Esse é o perfil. De pessoa que vai comprar esse celular aqui. Para quem gosta muito de jogar. Gosta de baixar muita coisa. Gosta de desempenho monstro. Provavelmente esse aqui não é o melhor celular para você. Mas como eu falei. Roda sim. Jogos. Tranquilamente. Dependendo do jogo. Se for muito pesado. Diminui o gráfico. Roda também. Mas assim. Não é o foco dele. Ok. Então deixa eu sair daqui. Então por ele tem uma tela gigante. A experiência em jogos é bem legal. E como eu falei. A experiência em por exemplo. Netflix. Youtube. Também vai ser muito boa. Sei lá. A tela é gigante. A tela é grande. Isso ajuda bastante. Bom gente. Então foi isso. Falei um pouco aí do Elefone ser um máximo lançamento aí da Elefone. Um celular muito legal. Que vem com um processador. Intermediário. Quase intermediário aí da MediaTek. 2 GB de RAM. 32 GB de memória interna. Uma tela gigante de 6 polegadas. Tem um desempenho bem legal aí para o dia a dia. Redes sociais. Coisas um pouco mais pesadas. Vai conseguir rodar tudo tranquilamente. Android 7. Android mais recente. Isso com certeza é muito legal. Uma bateria que dura um dia uma boa. Apesar da tela ser gigante. E é um celular com excelente custo-benefício. Principalmente se levar em consideração o ótimo acabamento que ele possui. O ótimo acabamento. Leitor de pressão digital. E também a câmera dupla que é de excelente qualidade. Então é um celular que por 80 dólares. Algo assim. Não sei quanto está o preço dele. Eu coloquei aí no título. E acessando a página da GearBash. Na GearBash que está na descrição. Você vai ver o preço. Mas é bem barato pelo que ele oferece. É um celular muito bom. Quiser comprar. Link na descrição. Espero que tenha gostado. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.